O meu pingue agora tá em 60, 58, tá bom. Então acho que dá pra ganhar, né? Fala isso não, ele vai subir. Falou em win, o pingue já... É, tipo, ó lá, já foi paciente, filha da puta. Tem que cair na mesma casa que eu, hein, mano? Pode moscar não, hein? Eu acho que você já moscou, hein? Por quê? Você não vai cair lá? Eu vou cair aqui, mano, ó, na casinha aqui, ó. Já peguei uma R aqui, que preste. Caiu gente aqui? Esse é o cara. Eu não vi ninguém. Tem um baú aí pra você? Ali tem. Como assim, velho? O cara tem duas casas pra lutar, ele deixou pra trás, pra ir onde eu fui. Aí, ó. Toma aí, ó. Tem uma R ali pra você. Ah, não, tá comigo. Aqui, ó. Putz. Aí, ó. Esse é o melhor do Brasil. Aí, ó. A R azul aqui, mano. Putz, eu ia nessa casa. Agora que você for, eu também não vou mais. Beleza. Valeu, obrigado. Como assim, ninguém mais cai aqui, velho? Carro de som alto, filha da puta. Parece uma espaçonave. Não, mano. Elogia assim também não, né, mano? Não, mano. O bicho foi só um... Se fosse uma nave e logia, mano. Daí é o quê? Mas passou a nave, mano. Seria um caminhão de... Merda. Aham. Não, se fosse uma música boa, mas é uma desgraça de um funk. Não, nem música boa. Porra. O som é pra se ouvir nos fones de ouvido. A não ser que seja casa de festa. Num sítio bem fechadinho, sem incomodar ninguém. Oxe, é mais caro. Putz, palhaço, tá com o som alto aí. Aqui também tem, mano. Palhaço, tem em todo lugar. O mundo parece um circo. Ah, outra C4. Nossa, que jogo. Olha assim. Oh, é uma... Ai. Pegou o shield, mano. Ai. Cadê a C4? Pera só a C4. Dá só a C4, eu tô levando. Não, eu vou usar, velho. What the fuck? Tô levando. Aqui, arma a gente não fez assim. Não, não, nem vem, nem vem. Ô, cara, ô, ô, ô. Ah, nossa, beleza, então, mano. O que, mano? O cara pegou minha escara, eu falei... Ah, sua escama, mano. Ô, cara, mano. O que você achou, mano? Beleza. Você já tinha achado uma, não tinha, não, mano? Porra. Tem uma coisa de gente aqui. O que você acha? Vamos, vamos... Aqui, ó, tem um portal. Vou lá pra margem de vlogs. Rapidão. Beleza. Procurar o mais caro pra mim. Vamos lá. Vamos. Tem que procurar rápido. Ixi, minha mãe chegou nessa porra. Ah, não vou liberar o Wi-Fi agora não. Tô no meio da partida. Pô, ela chega e tem menos tempo de loot, né, velho? Com certeza. Tô indo de perna, viu, mano? Me ajuda a procurar coisa aqui, mano? Loot pra mim? Dá uma olhadinha no mapa, mesmo. É que eu sozinho não dou conta de lutear tudo isso, né, filha? Ô, filho. É que eu tô... É que minha mãe veio aqui, mano. Tá entendo. Bugou o cérebro, velho. É, buggou o cérebro. Tô te falando pra olhar o mapa porque eu tô longe. Eu não peguei o portal. Nossa. Entendeu? Não entendi ainda não. Ah, então... Como você não pega o portal, mano? Como é que você não pega o portal? Eu fiquei lá lá e eu não peguei. Você vacila, hein, mano. Tô sem shield aqui. Vacilou, vacilou, vacilou. Eu tô sem shield. Tem muita cura. Vem levar muita cura. Tem um carrinho. O que é isso aqui? Nada de pressa. Vambora, então? Vambora? Pera aí, mano. Eu tô sem shield. Vamos ficar que eu vou embora sem shield. Aí, achei shield. Shield? Não. Sim. Não. Não. Mas ele tá me atrapalhando. Tá sim, falando comigo. Nossa, mano. Que isso. Que me atrapalha, mano. Ah, vou levar isso daqui. Da fuck. Aí, vamos embora, joia. Acho que... Né? Eita! Cadê de FPS? Cadê de FPS? Acho um carrinho aí, mano. Achei, achei. Até que eu tô pilotando ele já, mano. É um bosta. Busca aí, enquanto eu lutei essa casa. Nem bosta, mano. Ah, pelo menos sai do condomínio, né, vacilou? Tem um monte de muro na minha frente. Eu sei, né, véi? Que que eu tô fazendo? Tá luteando aí, igual um bobão. Tem um baú aqui, mano. Odei, odei sabe o que. Ai, vamos, vamos embora. Tchau. Ai. Vai, 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 vai. Ah, não vai. Beleza. Esse gancho aí é o que? Muto? Peraí, peraí, peraí. Arrampa, arrampa, arrampa. Quase que ele cego aqui na tela. Nossa. Oxi. Ele constrói a rampa na hora de subir. Mano, tem que pra começar a rampa é antes. Não, mano. É que criou o meu p*** aqui, véi. Ai, meu Deus. Não vai, mano. Que merda, não vai. A gente vai tomar gás por causa do... Chichurra ou pirra, né? Não. Agora ele vai... Ah, não vai, mano. Não dá pra construir. Se nós tomar gás, eu tenho... Não, não vai, não vai. Se eu não fazer isso, a gente não vai. Ai, caralho. O cara sabe que não funciona. E aí, galerinha. E aí, galerinha, vai entrar. Ai, tem cara aqui? Ai, socorro. Para, 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 para. Para onde, véi? Qual a numeração? Aqui, ó. No M.E. O Lantrim é uma mosquitita. Ah, você não vai tentar matar a gente pelo lado, né? Acho melhor a gente pegar o carrinho e já ir pra cedo. Porque a gente tem que dar a volta do lado inteiro, mano. Pega o carrinho, então. Traz até aqui. Que aí a gente vai pelo... 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 Pelo lago mesmo. Eu vou pelo lado com o carrinho, mano. Você tá louco? Você nunca fez isso, ô mano? Tá louco? Tá na Disney? Vou... Ah, eu ia levar o bagulzinho? Vai. Tá, beleza. Vamos lá. Eu vou colocar essa... Essa... Essa win na sua conta. Vamos perder a culpa sua. Se a gente ganhar, a culpa sua. Olha aí, ó. A treta lá, ó. Uh... Troca. Treta. Já puxa a pump. Acertei. Nocauteado, um. Cadê? O que esse cara tá fazendo? Ele tá tomando tirada. Ele tá nocauteado. Ah, eu tô tomando do lado, mano. Que isso, velho? Eu tô tomando de onde? Ah, what the fuck, velho. Tu morreu pra quem, mano? Tu morreu pra quem, mano? Aí, ó. Tá atirando em você também, tá vendo? Tem um rushando na esquerda e tem um atirando igual louco. Vem, vem. Pra cá. Rushando pelo lago. Tá no lago. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Tá aqui em cima. Tá atirando com o outro. Não se preocupe. O que você tem que ficar quietinho? Tá aqui. Toma aqui. Isso, animal. Animal. Eita. Olha isso, velho. Tá na Disney, mano. What the fuck, mano? Cara, tá na Disney, velho. Beleza. Cara, tá na puro Disney, velho. Toma essa porcaria logo. Eu vou... Não, tem aí, ó. Pode tomar isso aí, mano. Tô com a medkit. Não, pode. Pega o seu. Ah, eu tô precisando também, né? Exato. Pera aí, eu. Nem aí, Fernando, que eu andei. Vamos embora pra safe, Neboot. Tem gente aqui em cima, mano. Vamos embora. O cara fica putaço porque eu caí de novo, mano. Fui sem querer, joguei o gado ali. Minha cara deu uma leve travadinha. Pô, mas... Leve? Acho que deu uma... Uma trava nona, né, velho? Não, eu peguei a granada, mas não era pra ter soltado ela, mano. Faz... Vai, 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 vamos esperar os caras. Beleza, beleza. Isso aí, isso aí. Faz um... Fica esperando os caras. Eu vou tomar o bagulho. Tá vindo até nós. Pode tirar à vontade. Vai logo, toma essa porra, mano. Deu? Beleza. Chegando. Chegando. Não sei se matou. Não sei se matou. Você construiu na minha frente, velho. Você construiu uma parede, eu não tô jogando granada, velho. Matei um. Matei os dois. Agora eu botei fé, não sei, moleque. Preciso da Scar, velho. Com vontade. Pego o loot, vambora. Preciso só de madeira. Tem aqui, Scar pra você, tudo pra você ir. Você tem quantas madeiras? Aqui tem madeira. Aqui tem madeira, aqui tem madeira. Vambora. Caralho, jogou fino agora, hein? Jogou fino. Você jogou fino, mano. Continua assim. Não me incentiva. E quando eu tô jogando ruim, você joga bem. E quando eu tô jogando bem, você não me incentiva. Sem lag, sem nada. Estamos ok. Sem lag é muito bom. Beleza. Toma aí o que você precisa. Você tá levando um rocket. Tô full madeira, full pedra. Full pedra? Que sim. Tem o meio do que senti. Vambora pra safe. Você não deixa pra bazuca, né? Não. Agora é só esperar os dois últimos. Ei, merda. Eu deixei minha 12, mano. Nem, Fernando. Você deixou sua pampa. Cara, tô vendo. Minha pump não, mano. Não foi minha pump. O que você deixou, mano? Deixei. Foi minha 12 tática pesada. Deixa quieta. Tem cara. Desconcentei totalmente aqui. Onde você tá? Mas tá em cima do... Calcão ou se você... Tô. É você que tá atirando? É. No som de... Cuidado com os caras da costa, tá? Tá atirando em mim. Você tem município de sniper? Tenho. Quero um pouco. Cuidado. Vai tomar do lado aí, ó. Certeza que eu tenho. Acho que é isso aqui. Não é? É isso? Falou. É. É. Você tá quase tomando do lado. Você tá vendo, né, bicho? Tô vendo, mano. Tira o... Olha lá, ó. Lá na frente, ó. Tô sem sniper, né? Aqui na direita, no N, tem? Tá tirando no N? É, eu sei. No N tem um. No celular tem um. N? Ah. Viu? O leg começou a bater, bicho. Minha mãe chegou... Ah. Olha. Meu leg quase que me matou, mano. Tentando pegar uma torre aqui. Eu já tô ficando sem material, mano. Puta merda. Você para com você. Tô vendo ele. Você vai tomar do lado, filho da mãe. Nossa. Pegou. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Tá vindo pra cá. Desculpa aí, mano. É que tio... É que ele já sabe onde eu tô, entendeu, mano? Por isso que eu faço... É, vambora, vambora, vambora. Ah, tem cara ali, mano. Tem chão. Acertei. Nossa, nós jogamos. Né, bora. Filho do filho do filho do bambolê, mano. Tem uma pump aí, 12. Qualquer coisa. Nada, né? Pump tem. Tem, 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 tem. Tem pump. Tem pump. Nossa, nós jogamos o fino. Vai, corre. Aqui na frente. Não, não podia ter pego a penujenta. Aqui na frente. Aqui na frente. Nossa, que merda. Sem interregar, velho. Ah. Socorre, mano. Wtf, meu personagem tava agachado e correr. Tava andando devagar. Vem, cadê você? Tem cara nessa frente aqui, ó. Olha no mapa, mano. Por favor, cara. Beleza, os outros mataram eles. Ó os outros ali, ó. Só tem dois, só tem dois, só tem dois. Tô mais pra ir jantar. Tem municilão de bazuca? Ui. Não, não tem. Não tem. Beleza. Calma. Tomou tiro. Tomei, eles tão lá. Tomou tiro. Munição de bazuca acho que eu tenho, mano. Cheguei. Ficou comigo, ficou comigo. Por que você rushou, mano? Usaram o portal. Não, eu só atirei. Vamos vim. Vamos avançar. Vamos vim pra nós. Vamos avançar. Tá aqui. Tá muito miado. Mata, mata. Cadê o último? Cadê o último? Cadê o último? Cadê o último? É noob. Passa um municão. Ah, nem ferrando que esse cara me matou com pouca vida assim, velho. Não, não tinha ali. Boa! Caiu lá atrás. Ah, não é isso. Ah, não é isso. É o rockfeiro desgramado. Olha aí. No, caralho! E o porra ganhou, amor! Caralho, que rir! Vai, mano, pode dar dança aí! Dança pra esse fila da punta!